Olá, internautas do portal Pipo Social. Nós estamos aqui com o Saulo, organizador do Bloco das Areias. Nós vamos conferir os últimos preparativos para o desfile de domingo à noite. Boa tarde, Saulo. Conta pra gente como é que estão os preparativos para o desfile. Boa tarde. Então, os preparativos a gente vem a mil trabalhando bastante a semana toda. Eu já abandonei tudo para estar aqui. O pessoal à noite sai de serviço, vem aqui para me ajudar. A gente está trabalhando forte para fazer uma coisa bonita, levar os carros bonitos para a avenida. Para quem sai de casa, vale a pena estar assistindo a gente passar na avenida. E quantas pessoas vocês esperam participando neste ano? Eu espero média de 100 pessoas no Bloco das Areias esse ano. E diga pra gente, qual o tema escolhido pelo Bloco? O tema escolhido é a turma do Chaves, o Chaves Chapolin, que é uma homenagem ao Roberto Bolandes, que faleceu ano passado. Eu acho que todo mundo assistiu o Chaves desde a pequena, da criança, até o idoso para estar na avenida. E vão ter assistido o Chaves, vão saber do que a gente está falando. E eu espero mexer com o público, com o que a gente está levando para a avenida. E conta pra gente, vocês estão se sentindo confiantes para levar a vitória do Carnaval 2015? A gente vem confiante, sim, porque também se não fosse para mim confiante, também não valia a pena estar aqui trabalhando, né? Respeitando o trabalho dos outros grupos que são, dos outros blocos que são amigos da gente também, né? Se quem ganhar vai estar legal, mas a gente vai confiante na vitória, né? Vamos com três carros alegóricos, um da Vila do Chaves, o outro vem do Chapolin. Depois vem o carro alegórico das crianças também, que vem os personagens principais do Chaves, né? Vamos ter o carro, vão ter o abre-alas ali, né? Vão ter a comissão de frente, rainha, ponta-bandeira, mestre-sala, o assiste. Vão tentar fazer uma coisa bonita para agradar quem estiver vendo e principalmente agradar o jurado para levar as notas máximas. Com imagens, Josué Voltolini, Jéssica Silva para o VIP Folia.